Graças à ajuda do Museu do Automóvel do Curitiba, nós aqui do canal podemos conhecer um dos carros mais raros aqui do Brasil, ou seja, fora de série mais raro aqui, o Aurora 122C. Esse belo esportivo, com linhas que misturam elementos da Ferrari F40, Porsche 959, Ford GT40, trazendo uma frente bicuda, traseira que se levantava toda para se alcançar o motor, um vinco reto dividindo todo o entorno do carro, logo abaixo dos faróis e lanternas, o aerofólio, ainda assim não resta a dúvida de que o Aurora 122C Turbo era um projeto original, nem mais de um sentido, além da cor distinta, seus traços eram mais arredondados que os da F40. O coupé prateado estreou aos olhos do público como um dos maiores destaques do salão do automóvel de 1990, o maior destaque sendo a própria F40. Apesar dos foros de série serem comuns no Brasil desde os anos 60, tradicionalmente se casavam carrocerias de fibra de vidro e chassis de carros de série, o Aurora só usava o primeiro ingrediente, idealizado com chassi e principalmente motores de suspensão criados para ele, o 122C representou um avanço no segmento. O Aurora conseguiu a proeza de deixar para trás todos os carros nacionais da velocidade máxima, com 204 km por hora e aceleração de 0 a 100 em menos de 9 segundos, seria a grosso modo um comportamento de Civic SI, isso nos anos 90. O Aurora começou a nascer em 1988, num galpão no bairro de Moema, em São Paulo, pelo engenheiro paulista Oduvaldo Barranco, falecido em setembro de 2006. Foram gastos 3 milhões de dólares no projeto. O visual impressionava, mas o Aurora poderia ter ido além se houvesse no país um motor mais próximo do seu propósito e que ele pudesse doar o bloco. A incumbência ficou para o Monza 2.0, que também cedeu a caixa de câmbio, mas com um escolonamento próprio. Os pistões eram novos, o curso do Vrabikin cresceu 8mm e as bielas eram 4mm mais curtas. De 1998 o motor cresceu para 2.184 cm³. Um turbo garrete 357 T3 com 0,9 bar de pressão completava a fórmula que gerava surpreendentes 214 cv e 34 kg de torque. Por dentro, vários elementos da linha GM e um painel que lembrava muito as linhas do Honda NSX. Ao volante, a posição de dirigir o CF2C lembra um kart ou monoposto de corrida. O motorista se sente envolvido pelo teto baixo e banco em forma de concha. A direção não tinha assistência hidráulica. A estabilidade se beneficiava do equilíbrio de peso. Durante o salão foram encomendadas 72 unidades. A previsão era produzir 5 unidades ao mês, a partir de um ano após a exposição, diz o advogado paulista Glauco Baham, filho do criador do carro. O Instituto Datafolha apurou que o carro que o público mais gostou depois da F40 foi o Aurora, à frente de outros importados que já podiam ser comprados aqui. A estimativa de vendas era de mil unidades desse primeiro modelo. Entre a apresentação no salão e o teste de quatro rodas em junho de 92, não houve mudanças significativas. Mesmo considerando o Aurora o melhor Ford Série do país, seu preço de 60 mil dólares equivalia ao de importados como o BMW 306i e Mitsubishi Eclipse Turbo, ou ainda dois gols de TIs. Estava tudo pronto para a fabricação em série em uma fábrica de 10 mil metros quadrados em Valinho, São Paulo. Cinco unidades pré-série chegaram a ser concluídas no primeiro semestre de 1981, três delas para corridas. Essas tinham 750 quilos, o normal tinha 1140, um banco central com caixa de direção deslocada e motor preparado, a maioria deles com V6 do Alfa Romeo 164. O esportivo chegou a participar das mil milhas em 1992, em voltas de demonstração para a Fórmula Aurora que Barranco idealizava. Porém, a partir de 1990, o governo do presidente Fernando Collor abriu as portas para as causas importados e gradualmente foi diminuindo os impostos para importação. Em quatro anos, as taxas caíram de 85% para 20%, facilitando a compra de importados. Desistimos de produzir o restante das unidades e devolvemos o sinal de quem fez as encomendas no salão, diz o filho do engenheiro, alegando que não haveria condições de construir a rede de assistência técnica pela falta de previsão de retorno naquele quadro político. Uma das unidades de rua pertence ao álcool e fica exposto no Museu de Automóveis de Curitiba. É prateada como a do salão, a imagem que ficou na lembrança de quem teve aquele breve contato com a Aurora. Outra unidade de rua era a vermelha. Essa que nós entramos aqui, certamente é a que está mais conservada de todas elas. Trata-se do chassis 4004. O 4001 está desaparecido. O 4002 participou das competições. O 4003 teve notícias de que está em Goiânia. A 4005 foi sucateada. Existem mais duas unidades que foram chunadas, né? Não dá nem para dizer que foram tunadas. Então fica aqui o registro do nosso canal, este belo exemplar do Aurora que provavelmente você nunca verá nas ruas. Mas, felizmente, o filho do empresário ainda o conserva no Museu de Automóveis de Curitiba, onde fomos muito bem recebidos. Aqui nossos agradecimentos ao Museu de Curitiba, na pessoa da Aline, que nos permitiu esse registro tão raro e exclusivo aí do Aurora 122C. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!